E aí, meus queridos da 04Media, aqui é o Arthur Palma, e ao meu lado... Olha, eu já te cortei, hein? E eu, Ed Antonini. Foi meio rude. A gente tá continuando essas aventuras aqui de menino... Edivan. Edivan, Edivan, é isso. Esse menino aí, amigo do Fagner e do Link, né? E a gente vai direto agora pra aventura, porque é isso, né? Uma Vida Só Perdida, e vamos continuar essa festa. Você lembra onde a gente parou, Ed? A gente parou num momento do jogo muito importante, que eu tô tentando lembrar aqui, mas eu não vou conseguir. Essa que é a verdade. Tá bom, vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que que tá acontecendo aqui? Primeira coisa, assim, a gente vai acabar com a magia do cinema pra vocês aqui. Não, não, faremos isso mesmo? Faremos, faremos. A gente queria muito estar postando esse episódio na semana passada. Mas o que que aconteceu, Ed? A gente não conseguiu uma magia do tempo, foi isso que aconteceu. E não só isso, a gente gravou os próximos dois episódios e deram um problema. Na verdade, o gato subiu na placa de som enquanto tava gravando, desconectou a placa de som e eu perdi todos os meus áudios. Então só tinha o áudio do Ed. O que ia ficar meio chato, tipo, um lado só, vocês ouvindo, e não tinha o resto da história pra complementar, né? E não só isso, ia ficar um pouco esquizofrênico. Você já viu aquele Garfield sem o Garfield? Nossa, é muito estranho aquilo. Aquelas cenas que é só o John, como se fosse um solitário esquizofrênico, assim? É, não, não. Era tipo... Muito não valeria a pena. Era tipo isso, assim. Então a gente falou, pensando bem, eu acho que é melhor que não. É melhor que não, a gente não faça isso. É melhor não fazer merda por aí, né? Então vamos lá. O que nós estamos fazendo aí? Nessa jogatina aí, qual que é o enredo? O que a gente tava fazendo? A gente tá continuando, basicamente, de onde a gente parou, né? Ou se a gente preparou a base pra ir pro primeiro Templo da Água, o Templo da Água do Link Criança. Que a gente tem que resgatar a Princesa Ruto. Templo da Água é recomendado de 9 entre 10 dentistas, como o pior templo de qualquer jogo, de qualquer coisa, é a fase da Água. E o que a gente tem? A primeira coisa que a gente tem? A Gaipora. Gaibora? Caipora? Sei lá. Caipora é amiga do Luciano Amaral, não é? Lá do Castelo Rá-Tim-Bum? Do Pedro, né? Do Menino Pedro. Menino Pedro, conhecido também como Lucas Silva e Silva. Melhor amigo do Zequinha. Ah, Zequinha. Melhor amigo do Cássio Escapim. E da Biba. Cara, eu fico pensando... Vamos falar de Castelo Rá-Tim-Bum. Nós muito precisamos fazer isso. Peraí que eu tô continuando aqui meu guia de como pegar todas as escutulas. Isso é muito importante. São 100 escutulas, provavelmente eu vou desencaná-la pela número 40, mas até lá eu vou pegar todas. Mas olha só, Castelo Rá-Tim-Bum. Era um seriado, era um programete muito estranho da televisão brasileira, porque era um adulto vestido de menino chamando crianças pra dentro da casa dele, prometendo magia e diversão, né? Cara, é basicamente uma homenagem, né? Um ódio ao Michael Jackson. É a minha análise, assim. O Nino, ele é basicamente o Michael Jackson e o Castelo é a Terra do Nunca. Você sabe que algumas pessoas me perguntavam se eu tinha... Se, tipo, era alguma família famosa a minha família, né? Porque eu sou... É de Antonini. E daí o nome do Nino era Antonino. E assim, jovens adolescentes, jovens crianças, são estúpidas o suficiente pra não saberem que... Tipo, não, nada a ver. Ó, só uma coisa, ganhei mais um pedaço de coração aqui, porque eu sou... Sou monstro, né? Sou moleque louco. Mas é sério que essas pessoas são burras, assim, a confundir a ficção com a realidade. São, elas são, assim. Que pergunta que você me faz, né? Que idiota que eu sou, né? Ai, seu estúpido. Aquelas famosas histórias de senhores e senhoras, donos de casa, donas de casa, que param o artista no meio da rua pra xingar, porque o cara tá fazendo um vilão na novela atual. Só uma coisa, ali no tronco, ali atrás, onde apareceu um box de diálogo, ele fala que tem uns sapos me observando ali. Uns sapos meio voyeurs, assim. Eles tão vendo as coisas neuróticas e tal. E eles aparecem mesmo? Se eu pegar a Ocarina, eles aparecem pra fazer, tipo, um... Uma dancinha? Mais ou menos. Lembra Genius? Que você tocava e ele tocava e você tinha que apertar os botões iguais? Ah, sim, 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 sim. É um negócio nessa vibe, assim. É um main game nessa vibe, assim. Aí acaba tocando a musiquinha, sapo cururu na beira do rio. Tu viu? Vai, não, pode falar, porque tem crianças assistindo. Tem crianças. Tem crianças de família assistindo. Se você é uma criança que não é de família, é filho de chocadeira, o problema não é meu, tá? Minha filha tem 13 anos e eu já ensinei essa musiquinha pra ela. Ainda bem, né? Porque hoje em dia, quem tocava essa música, quem era o sapo cururu? Sei lá. O traje tinha uma versão, não era? Sim, não. O traje tem uma versão de tudo, né? É. Antes do Roger virar maluco e bloquear todo mundo no Twitter. Não, não. Pera aí, pera aí. O Roger tá meio Guilherme Briggs, assim? Total. Ele bloqueia todo mundo. Você virar e falar qualquer coisa, assim, que ele tá sendo... Que ele tá, né? Em boa parte das vezes, nas ideias políticas dele. Ele é bem extremista. Se alguém falar isso, ele fica bravinho e bloqueia. Ele é extrema direita lá no fundo mesmo, né? Sim. E é engraçado porque ele não era. Eu conheci ele num evento uma vez. Qual era? Era um evento de publicidade, marketing, que rola todo ano aqui em São Paulo. E eu conheci ele. E o cara era de boa, velho. A gente conversou, assim. Tá certo que a gente conversou sobre música, né? Que aí a gente tem gostos bem parecidos, assim. Mas ele foi um cara super aberto. Foi lá pra fazer um outro trampo, mas se dispôs a fazer coisa... Com a gente, que não tinha nada a ver com o cara. Sei lá, velho. O maluco... Ele foi piorando, vamos dizer assim. Ele foi ficando mais doido. O que não tem problema não é você ter uma visão direita, esquerda. Mas assim, você tem que respeitar o outro, assim. Não importa a sua visão. Palma, aguenta só um pouquinho. Eu tô muito apertado aqui. Eu vou deixar você narrando essa parte aí que é importante aqui. Agora o Ed foi ao toalete, entendeu? No toalete, provavelmente o Ed vai levantar a tampa do vaso. Com a tampa do vaso levantado... Na verdade, agora que eu tô ouvindo, ele tá atendendo o telefone. O vagabundo tá falando no telefone. É bom que ele compartilha a conversa com a gente. Mas o que eu tava tentando fazer aqui... Só pra explicar pra vocês, durante o jogo... Eu tava tentando acender todos os... Os negocinhos de luz aqui que tem. Eu esqueci o nome disso. Qual é o nome disso? Essas piras aí. Botar fogo em tudo, porque daí com isso você habilita... Um baúzinho aí atrás. Só que vocês podem ver que... Faltou habilidade na hora, né? Então... Ah, merda. Eu percebi... A merda feita, a merda executada. E fui tentar corrigir. Só que o problema é que nesse momento você entra num loop... Que você não consegue corrigir. A partir do momento que você erra a primeira... Você basicamente fica errando tudo eternamente, assim. Então é... É uma desgraceira aí, ó. Aí, ó. Olha o horror. E eu vim e falei, quer saber? Isso não é importante. Deixa eu esperar lá. Porque realmente, se eu não me engano... Ali atrás tem tipo dinheiro ou coisa assim. Voltei! Por curiosidade, nesse momento... Ô, Ed. Eu? Eu achei que você tinha ido no banheiro. Eu achei que era algo importante. Era. Era muito importante. Você atendeu o telefone. Quem era? Pra ser tão importante assim. Vai ter que compartilhar. Eu tenho que buscar o carro. É assim... Você falou que tá indo? É assim. Nós somos uma família super eco-friendly na medida do possível, né? Então nós temos apenas um carro. Certo. E... E também porque o seguro é muito caro pra ter mais do que um. É isso? Ah, não, não. Não, na verdade é porque realmente a gente não viu necessidade de ter mais que um carro. É assim. A minha esposa, né? A maior parte do tempo eu também, nós moramos numa cidade do interior. E cidade do interior não tem um transporte público decente. Então, assim... É exatamente por falta de opção nós temos um carro. Porque, por exemplo, quando eu tô em São Paulo, a gente tá em São Paulo... É, a gente só usa transporte público, velho. Certo. Meu, entre ficar meia hora no trânsito, dentro do carro, sofrendo ali, e ficar 35 minutos apertado no transporte público, a gente prefere o transporte público. Porque pelo menos a gente não tem que ficar prestando atenção no trânsito. Entendi. E só pra te dizer, Ed, nessa hora eu tava tentando coletar todas as moedas do fundo do lago, entendeu? Enquanto você tava na farra, contando sobre carros, que não é um Tesla, não é um carro legal. Não, não. Eu morro de vontade de ter um carro elétrico. Cara, eu queria ter um Tesla ou pelo menos um Nissan Leaf. Entendeu? Sim, sim, sim. Não, até aquele... O Prius, né? Também é uma opção. Até o Prius. Até o Prius passava. É que o Prius virou aquele carro marca registrada de liberal, né? É, então. Ele virou, tipo, você mora em São Francisco, você tem um Prius e você cheira seu próprio peido, né? Eu peguei a referência. Eu peguei a referência. Se você pegou a referência, escreve aí nos comentários. Ou seja, você tá falando que a gente vai ter que parar, é isso, seu verme? É, daqui a pouco, assim que terminar essa primeira partezinha aí. Ah, tá certo. Daqui a pouco estão vindo. Tá acabando já, não tá? Tá sim. Então, a gente, na verdade, tá se equipando com o necessário pra... Porque eu tive que ir lá mergulhar e eu tenho que falar com o Zé Peixão agora. Porque ele me dá escama. Eu viro escamoso. Pedro, o escamoso. Lembra dessa novela maravilhosa? Passou depois de Beth e a Feia? Não. Não, sério mesmo, nunca ouvi falar. Passava na RedeTV, mas é porque a RedeTV comprou umas novelas mexicanas de terceira linha e tinha Beth e a Feia e Pedro e o escamoso. Cara, é legal que quando você fala novela mexicana de terceira linha, é tipo o ápice do cúbice do ruim, né? Com certeza. O pináculo, por assim dizer. Tá vendo aquele jarrinho ali, ó? Eu vou pegar aquele jarrinho, é o meu objetivo. Eu vou lá... Ah, moleque doido, peguei o jarro. O que tem no jarro? É só um jarro. É uma garrafa com uma carta dentro. É legal que ele fala que é uma garrafa vazia, né? É, é legal porque ele fala que é uma garrafa vazia e depois... Ah, parece que tem algo dentro dela. É porque, tipo, eles tinham o texto padrão e se eles escrevessem mais uma linha de texto ia ocupar mais espaço. E espaço era um problema grave no N64. E num cartucho, cada bit é bem-vindo, né? É, então, porque a primeira coisa que a gente tem que deixar claro, se as pessoas viram, é que falam, ah, mas no N64 cabia 256, 512 mega, verdade, mega. Mega bit. Divide por 8. Então, 256 vira o quê? 32? Ah, eu não tô com a calculadora aqui perto, mas deve ser alguma coisa assim. Eu tenho quase certeza que 256... Vira 32. Vira 32 megabytes. Vira 32 megabytes. Então, tipo... Cara, 32 megabytes. Eu tenho fotos maiores que alguns jogos da Nintendo. Do N64, assim. Então é bem complexo isso. Ô, velho, uma foto em RAW, ela é muito mais que 32 megabytes, não é? Muito mais, cara. Muito, muito, muito. Se você tiver uma dessas... Se você tiver uma câmera com 25, 35 megapixels, fácil. Uma... Uma... Com frame grande, assim, com... Uma full frame? É, sensor grande. Você pega uma câmera de celular que, mesmo que bata em RAW, vai ficar menor, porque ela tem menos dado, né? O sensor é menor e tal. Ela acaba aglutinando informação. Mas câmera digital, assim, não sei se sou grande, velho. Aliás, crianças, por melhor que seja a câmera do seu celular, ela nunca vai ser uma câmera full frame. Ah, mas eu tenho um Lumia 950 que tira umas fotos malucas. Tudo bem, velho. Você tem um celular com uma câmera muito boa. Mas, ainda assim, não é uma câmera. O principal disso é que você tem a diferença da... É uma coisa de física, assim, o tamanho do sensor, a lente, a distância entre o sensor e a lente. Tudo isso... Todo mundo que teve aula de ótica deve lembrar. E tudo isso influencia em como a imagem é interpretada pelo sensor, né? E pela câmera, e o tamanho do sensor. Tudo isso influencia. E, claro, não estamos desfazendo das câmeras de celulares que, hoje, até um iPhone tem uma câmera boa. Cara, e é um bagulho muito louco, assim, hoje em dia você tem... Pra 90% dos usos, uma câmera de celular, ela supra todas as suas necessidades. Assim, mas... Pra certas coisas, uma câmera... Câmera... Eu não vou falar reflexo, porque... Ou vulgo da SLR, porque as mirrorless também são muito boas. Então... Qual que é a diferença? Conta pra gente. O quê? Da single lens, da mirrorless, esse tipo de coisa. A single lens reflexo é a mesma coisa que, sei lá, a Nikon, a Fujifilm, a... Por exemplo, essas câmeras boas que a gente faz as gravações da 04, quando a gente vai em algum lugar, conversar com alguém... A GH4 é uma mirrorless. É uma mirrorless. Mas uma mirrorless, ela é melhor que uma single lens? Depende. Não existe muito melhor. A mirrorless é meio que uma tendência, sabe? É que nem você... Por exemplo, eu adoro vinil, mas, assim, você sabe que vinil é nicho. Sim. Mas vamos lá, a mirrorless, pelo fato de não ter um espelho, hence the name, ela captura direto a imagem? Sim, teoricamente ela coloca menos obstáculos pra ruído, ela não tem o espelho lá, que ela vai direto pro sensor. Mas? Mas, ela tem uma limitação normalmente de tamanho. Os sensores são normalmente Micro Four Thirds, ou aquele... Alguma coisa da Sony, que eu não lembro o nome. Então, com sensor menor, você chega a resoluções menores. Pra vídeo, isso não é problema. Porque você vai ver um vídeo de 4K, o tamanho dele ainda seria equivalente a uma foto de o quê? 10 megapixels? Nem isso. E esses sensores Micro Four Thirds, esses sensores menores que full frame, só chegam até... 20 e poucos megapixels, eu acho que o máximo é 28, 28 ou 30. E qual que é a diferença de uma full frame porque uma meio frame? Como é que é o negócio? É um pouco menor, seria tipo 70%. Mas o melhor mesmo, o negócio é a full frame, é isso? Não, não. Pra vídeo não necessariamente. Porque full frame, ele cria o... Profissão de campo é muito exagerada. Entendeu? Tamo entendendo. Veja, eu tô tentando fazer um telecurso aqui pra galera que quer... Que tá interessada em ter uma câmera e tudo mais, porque hoje os preços estão relativamente acessíveis. Ah, sim, com certeza. Hoje você ter uma câmera profissional, uma semiprofissional, é uma coisa execuível. Então é bom a gente, tipo, ter uma ideia. Mas vamos fazer o seguinte, isso a gente deixa pra outro episódio. A gente entrou na barriguela do Jabu Jabu e agora a gente vai salvar a princesa Ruto, entendeu? A gente ficou fazendo tudo isso só pra entrar no templo da água devidamente dito. E aquela história, curte, compartilha e até mais. Até a próxima e cuidado aí com as entranhas, velho, cuidado. Tchau, 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 tchau.